O silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado No entanto, o orriso, o amor e o vigor Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Por que sentindo muito sozinho? Quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Você quer ir reclamando Você quer ir chorando pra você e mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente curta Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está maduro E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Amém, está você agora